Bem pessoal, depois de colocar os amortecedores Dianteiros no Fox Bora mostrar um pouquinho Do cadetão Que apareceu em um episódio Dois ou três atrás Que inclusive é de um inscrito Que acompanha o canal Finalizado com sucesso? Não está finalizado Mas eu terminei aqui, a gente trocou a junta de cabeçote 80%? É, a gente falta finalizar, eu vou lavar ele Lavar o motor que está bem sujo ainda Mas hoje a gente tirou o dia mais para testar ele Está na fase de teste Não tinha andado com ele ainda Andei com ele hoje E aparentemente tudo legal Ficou bem legal, bem gostoso Está mais forte que o cicatriz? Não sei, acho que não O cicatriz tem um tempero diferente Vejam como ficou O cofre O motor em si fica limpo Mas a parte aqui está suja E tal Tem umas marchas aí Vai sair tudo sujo E fica sem nada Vai Depois para a finalização Do nardo de tail Sim Então basicamente O problema era o cabeçote Nesse carro Nesse carro A gente teve problema Junta de cabeçote A junta apodreceu A gente aproveitou E agora montou uma de ferro Com De Astraflex Ah, de Astraflex Legal De chapa Aí eu passei um spray dourado Lá, aquele americano Para a vedação E montei de volta Da hora Bora dar um rolezinho Para ver como ficou Vamos ver É bom porque eu conseguirei Comparar um pouquinho Com o cicatriz Painelzão Tá bonito o painel dele É Isso daqui eu não lembro Eu sei que eu perguntei Da outra vez Mas já esqueci Tá no etanol? É, gasolina Gasolina Olha só As etiquetinhas De época Da linha de montagem Bonito o painel Inteirão Bem gostoso Esse carro De andar Tá gelado Tá Ainda faltar A gente Terminou o cabeçote Mas Vamos trocar Os amortecedores Trocar a pivota Que a gente põe Mandar a linha E aí depois Vai pro 4 pneu Aí ficará a zero A interna dele Tudo muito bem Ajustadinha Né cara Tá vendo como Você estragou O seu cabelo Estraguei muito Olha só a diferença Sem barulho Confortável Enquanto o meu Parece Que no remendo Em valeta Parece que vai Desmontar E provavelmente Chegará o dia Que isso acontecerá Porque Tá tão duro Que o carro Tá soltando Até os cachimbinhos Ali Olha só a diferença Tá puxando bem É gostoso Rapidinho Aqui é um F18 Viu Um câmbio Ah é um F18 É o câmbio Que entrará No coração Sabe se é o longo Ou curto Mano Eu acho que é o curto É Pela Pelo menos A sensação Aqui da primeira Segunda e terceira Tá com os anos Eu dou Olha o 10,40 10,40 15,40 Ah 15,40 Mesmo assim Coisa boa Mas é muito gostoso O carro Achei bem da hora Tem bastante força O carro tem bastante potência Silencioso Muito silencioso Quando acelera Dá pra ouvir Um pouquinho mais É que tá sem o filtro De ar Se o meu câmbio For esse Eu ficarei feliz Olha o corte Olha o coração Olha o coração É Aquele lá É Ele lavou Bordou lavar Pra ser pretinho Eu só sei que lavou Porque tem pretinho É verdade Porque não dá pra Anotar Pode diferenciar Não dá pra diferenciar Essa parte aqui É idêntica No painel Não tem rádio Chupa gordo O meu também não tem Eu tirei Mas tem o buraco Tem o buraco Ele tem uns traços Da introdução Da modernidade Olha só Esse Paflom Que é o mesmo Do coração Muito gostoso Mais gostoso Que o seu olho Com certeza O meu é Inutilizável A ideia Foi montar pra pista Não fui até hoje Não serve pra nada Pra pista de estacionamento Olha só Aqui ao lado Suzuki Vindicar Um Balunx Balunx Vejam só O painelzinho Gostei Do cara Pra dar um rolezinho Ele falou que antes morria Mas depois que eu fiz A junta de cabeçote Cara Não deu mais Sintoma de nada O carro é excelente Pega de manhã Dá lenta Ele comentou Se por exemplo Lá morria Em determinada situação Depois que Ele falou que às vezes No farol morria Mas eu acho que Tinha um maior problema No caso ali De morrer Seria porque O coletor de admissão Não esquentava Ele dava aquele apagão Mas depois ligava Mas depois ligava de boa Exato Aí eu arrumei isso Sabe o que falta Nesse carro Aqui agora Um 2E e turbo Ah não Nessa pegada Da originalidade Assim pro cara curtir Um somzinho Que te dá as vias E um subzinho Olha o outro cadete Vindo aqui Olha o monza Olha o monza Olha o monza Cadete Um monzão Coisa boa Tirei as milhas Desse monza Ganhou vida Olha o corção Agora uma aula de baliza Coitado de mim Leva a direção É que os pneus é pequenos É vida É sacicha Curitiba Tirei as milhas